Dominar a técnica de implantes hormonais vai transformar a sua carreira médica e também a de seus pacientes. Essa é a oportunidade de participar das últimas vagas para a mentoria mais intensivo prático para implantes hormonais e injetáveis do Dr. Flávio Madruga. Nutrólogo, médico do esporte e referência no segmento com quase duas mil aplicações bem-sucedidas. Essa é a oportunidade ideal para aumentar os lucros da sua clínica, lhe tornar autoridade em tratamentos hormonais e transformar a vida de milhares de pacientes. Acesse agora o link para adquirir a sua vaga e não perca essa oportunidade. Nos vemos em breve.